Boa noite. O Presidente da República decidiu submeter à aprovação do Senado Federal o nome do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. As sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do Dr. Alexandre de Moraes o qualificam para as elevadas responsabilidades do cargo de Ministro da Suprema Corte do Brasil. Muito obrigado. Boa noite. Nós ficamos por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí